Música Aqui em São Paulo o que mais me amola É esses bondes que nem gaiola Cheguei a abrir uma portinhola Levei um tranco e quebrei a viola E ainda pus dinheiro na caixa da esmola Entrou um velho se faceirando Levou um tranco, foi candeteando Beijou uma velha e saiu bufando Sentou de um lado, agarrou suando Pra moda o vizinho tá catingando Entrou uma moça se arrequebrando E no meu colo ela foi sentando Pra moda o bonde que tava andando Sem a tarzinha tá esperando Eu falo caro, eu fiquei gostando Entrou um padre bem barrigudo Levou um tranco dos bem graúdo Deu um abraço num bibodudo Um protestante dos carrancudo Que deu cavaco, cobatinudo Eu vou-me embora pra minha terra Esta porqueira ainda vira em guerra E este povo ainda sobe a serra Pra morte a laite que os dentifera Nos passageiros que grita e berra A bruteada dos carrancudo Pegu casa cultural com Tout esso passed com Now Gente Com